NB a brilhantã do seu evento, gente eu estou aqui no Morumbi, acabei de terminar um chá de cozinha todo trabalhado para a irmã dessa menina, Renata, eu queria saber da Renata o que ela achou do evento, ela me achou no Google, chamou a gente de última hora e a gente veio fazer toda a animação, eu queria saber de você, você gostou do gostou, aprova ou não aprova? Gente eu amei, maravilhoso, recomendo para todos os vídeos, foi inescrivível, uma noite maravilhosa. Vai marcar o casamento dela, vai dar o seu diferencial mesmo. Total, a brilhantou o chá de cozinha. Olha querida, foi mais ou menos do que você esperava. Muito mais, muito mais, beijo. Gente, assim como a Renata fez, faço você também. Enfile o nosso site, confira todos os vídeos e confira o vídeo desse telegrama também, todo trabalhado, www.nb.com.br E foi que eu passei hoje, por e-mail, rovadoen.com.br Estou aguardando o seu rovado, porque é brilho, glamour diferencial para a sua, mas você também é com NB a brilhantar, estou te aguardando, ó. Estou aguardando que brilhantar, vou depender olhando pela sua, mas eu acho fácil e não, né? Des Crystal minuto com massa lá. Estou aguardando que brilhantar, eu io eän, ganando de olhar desas. Obrigado.